Hoje a presidenta do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, conversou com a nossa equipe sobre o fim da greve dos médicos peritos e a retomada do atendimento. Nesse momento inicial, eu peço para aguardar até que a gente consiga dar uma regularidade mínima no atendimento, para depois sim começar a fazer as antecipações onde for possível. Então aguardem ou se tiver dúvida, liga no 135 para receber as orientações, as informações, especialmente aqueles segurados, que é a primeira perícia que ele vai fazer. É com esse que nós vamos fazer a priorização do atendimento. Quem tem agendamento marcado deve ir no dia e horário marcado na agência onde está o atendimento dele.